Se liga porque é hora de curiosidades sobre o filme Morte Súbita, com Jean-Claude Van Damme, filme de 1995 que tá cheio de fãs por aí. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. Jean-Claude Van Damme interpreta Darren McCord, um bombeiro que acaba tendo sua filha mantida refém, juntamente com o vice-presidente durante as finais da Liga Nacional de Hóquei. Além disso, ele ainda descobre que os planos são de explodir a arena inteira, caso não recebam o dinheiro do resgate. Morte Súbita era pra ter sido um filme de comédia e ação, mas o roteiro passou por uma revisão e muita coisa foi retirada ou modificada. Exemplo deste tom do filme foi a cena em que Van Damme luta contra um mascote. Aqui essa ceninha aqui, ó. Cena em que ele luta contra um mascote pinguim que, pra falar a verdade, é uma cena engraçada demais. O tom de comédia desse filme foi usado no remake dele que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Uma sequência até estava sendo planejada e já tinha até roteiro pronto pra que a sequência fosse lançada em 1997, mas viram que a bilheteria do primeiro filme não foi lá, essas coisas, não foi muito convincente e muito inferior às expectativas que eles tinham. Então eles decidiram descartar essa sequência por completo. Eu vou falar sobre a bilheteria e o orçamento do filme daqui a pouco também, porque um dos patrocinadores do filme foi o até então presidente do time de hockey, Pittsburgh Penguins. Ele havia assinado um contrato de dois anos com a Universal e a intenção dele era usar imagens de um jogo entre o Pittsburgh e Chicago, mas o jogo acabou sendo adiado. Aí foi organizado um jogo amistoso, mas também não deu muito certo porque os jogadores não estavam lá muito animados com aquilo. Aí resolveram mudar de ideia de novo e organizaram um jogo entre Johnstown, Chiefs e William Thunderbirds. Finalmente um jogo acabou rolando pra ser utilizado em filmagens, apesar de todos esses problemas. E vocês devem estar pensando aí por que foi tão complicado em organizar um jogo entre times de hockey no meio da temporada. Pois é, foi bem difícil mesmo porque as filmagens ocorreram durante o chamado bloqueio da NHL. Eu não sei se o termo greve coletiva se aplica aqui, mas os jogadores de hockey buscavam naquela temporada um acordo coletivo de trabalho que resultou no adiamento da temporada 94 e 95. Por isso, a dificuldade em conseguir arranjar um jogo, uma partida, pras filmagens do filme. E três grandes astros do cinema mundial recusaram estrelar o filme antes do Van Damme aceitar. São eles Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis. Schwarzenegger acabou recusando porque ele tinha acabado de filmar True Lies e aquela aberração chamada Junior. O Stallone recusou porque ele achou o roteiro uma bela de uma porcaria. E o Bruce Willis disse não porque ele estava trabalhando em Duro de Matar 3. Sobre achar o filme uma porcaria, não sou eu que acho, tá? Morte Súbita foi filmado em Pittsburgh, na Pensilvânia, em Middletown e Nova York. As filmagens que duraram quase 100 dias, que foram do final de agosto até o início de dezembro de 1994. Aquele acidente que rolou no final com o helicóptero foi feito utilizando um guindaste que abaixou o helicóptero para a arena. E nessa cena eles utilizaram nove câmeras e eles já estavam prontos para um grave acidente ali. Até que... Nada aconteceu. Correu tudo bem. Ninguém se machucou. Ah, eu sou um piadista. O diretor Peter Ryans não estava nem um pouco interessado em dirigir o filme. Ele disse que, ao ver o roteiro do filme pela primeira vez, ele achou que tudo não passava de uma ideia esfarrapada para um filme de ação. Felizmente, Van Damme conversou com o diretor, já que eles haviam trabalhado juntos em Time Cop um ano antes. O Van Damme falou sobre suas ideias do filme para o diretor e acabou convencendo ele de que seria uma boa ideia ele dirigir o filme. Em 2020 tivemos um remake do filme Morte Súbita. No site da HBO Max eles dizem sequência. Então ninguém se decidiu ainda. O filme ganhou o nome de Bem Vindo a Morte Súbita e foi estrelado pelo ator Michael J. White. Um filme que foi bem criticado. Eu não posso falar se presta ou não, porque eu não assisti. Mas pelo trailer dá pra ver que eles abusam bastante das lutas, já que o Michael J. White é um bom artista marcial. E a escolha dele pra esse remake até que foi legal, já que ele é brother do Van Damme. E ele contrassenou com o Vandinho em Soldado Universal. Enfim, não sei se vale a pena assistir o remake. Quem assistiu, comenta aí se vale a pena o sacrifício. Se for um sacrifício. A atriz que estava à frente de todas as outras pra interpretar a filha do Van Damme no filme era a atriz Mara Wilson, que todo mundo conhece de Matilda. Tem vídeo de Matilda no canal, pode clicar no card aqui. Mas os pais da atriz proibiram a atriz de aceitar o papel pro filme Morte Súbita por conta do conteúdo violento do roteiro. Lembrando que ela ainda não tinha feito Matilda naquela época, que foi lançado um ano depois de Morte Súbita. Mas ela já tinha dado as caras no filme Milagre na Rua 34 e Uma Babá Quase Perfeita. Jean-Claude Van Damme é vegano. Eu não sei se ele sabe os prazeres da vida ainda, mas na época ele era vegano. Então o ator se recusou a trabalhar com qualquer produto animal no set de filmagens. Exemplo disso são os camarões que aparecem no filme, que fez com que a equipe de efeitos especiais trabalhassem 90 horas esculpindo e pintando cada um deles. Pior que a gente pensa nessas curiosidades imaginando eles socando o mascote de pinguim aqui, mas enfim. E se você ficou até aqui, vai ficar sabendo que a estreia nos cinemas foi em 22 de dezembro de 1995 e o filme Morte Súbita estreou nos Estados Unidos em seu primeiro final de semana em oitavo lugar. Ele faturou quase 5 milhões de dólares e isso não foi nada animador. Felizmente no mundo todo o filme saiu um pouco melhor e faturou um total de 64 milhões de dólares, encobrindo o orçamento que foi de 35 milhões de dólares. Nessa época, a importância do VHS era gigante e a venda para locadoras fez o lucro aumentar e as vendas em VHS chegaram a 50 milhões de dólares. É pouco não, hein? Pergunta. De 0 a 10, qual sua nota para o filme Morte Súbita? Deixem nos comentários. Se quiser justificar, melhor ainda. Recado. Um agradecimento para falar a verdade, porque desde que eu pedi para que assistissem os vídeos por mais tempo aqui no canal, a retenção de cada vídeo aqui aumentou muito. A galera tem ficado nos vídeos por mais de 60% do tempo. Isso é ótimo, mesmo, valeu mesmo, porque o pessoal ficava no máximo 20%. E deixo aqui. Gostaram desse vídeo? Acham que é o suficiente para um like e uma inscrição? Se for, já pode agilizar aí, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e o seu comentário. Abração a vocês, cuidem-se muito bem e tchau! Quando o jogo enda, todo mundo na esta box e na esta arena vai morrer por explosão, fogo e panico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho